Magnífico boneco, porque a esposa, ela mesmo pergunta, ela mesmo responde e ela mesmo fica com raiva. Pô, véi, eu não sei responder não, véi. É coisa da cabeça, né, véi? Coisa de gente que, né... Que nem o quê? Que nem o quê? Pô, véi. Fodástico boneco, cavalo amarrado também come capim. É lógico que o bichinho vai ficar com fome. Dos que tá ao redor dele ali, tudo ele sai, né, comendo. E essa resposta eu também não entendi. E quando eu vejo assim, cai em rir, que tu vigia no que tu fala. Mestre boneco, quem era a loira que tava no golfão hoje mais cedo? Tu me olhou assim por quê? Tu viu o que é que o cara falou? Gente, eu não tenho mais o gol, filho. Não foi no outro carro, não? Boneco, sou um herói? Não. Vou fazer 25 anos de casado e tem a renovação de votos, o que eu faço? Renove seus votos? É, me chama, véi, que a gente precisa conversar. Pô, véi, para de ficar. A gente precisa conversar, viu? Fiz cocô dentro da geladeira da escola quando eu tinha 14 anos. 14 anos, tu já fez isso? Aí o menininho ia merendar, via aquele negócio e dizia, botava a culpa de quem na tiazinha da cantina. Tá vendo aí? Os elementos. Grande mestre, minha esposa pegou meu celular e agora tá arrumando as malas pra ir embora. Sério? Poxa, peraí, véi. Peraí, me solta aqui. Poxa. Vamos ver se tu vai embora. Vai, vai. Vou completar 14 anos de casado. O que eu faço pra entender a mulher? Meu brother, se tu que tem 14 anos de casado ainda não conseguiu entender, tu acha que tem como? Tem que ser engraçado. Né, sempre é, cada dia que passa, em vez... Deixa eu responder o cara, é um papo da gente aqui, porra. A gente sabe do que a gente tá falando. Você está precisando de voltar pro time do PTR. Verdade, meu brother. Nunca mais bati um barba, velho. O que é o PTR? Agora pronto. Os patrão... Que joga, é isso. PTR, patrão. Vou voltar a jogar, velho. Tá arrumado o nome de... Mestre, estou apenas com 15 anos de namoro. E ela já quer noivar. O que eu faço, está doido? Com 15 anos, você ainda não sabe quem é a pessoa. Com 15 anos, ainda tá no começo. 15 anos, tá no começo. Pelo menos 40, 50... Uma rua de paralelepípedo é toda paralelepipipeta. Se lascou. Uma rua de paralelepípedo é toda paralelepipeta. Tu já errou no começo. Mentira, tu tá mentiroso. Bora, bora. Uma rua de paralelepípedo é toda parapapelipada. Foi, falei certo. Boneco Mestre do Saber, você tem amante? Não! Não, meu amigo, eu não tenho. Que pergunta viadeira. Lê essa pergunta de novo ali. Lê essa pergunta de novo ali. Você tem amante? Não, não tenho. Tá de viadeira, minha cara. O que eu falo que eu tenho é... Tu tá sim. Eu não... Mestre do Conhecimento, minha ficante quer me apresentar a toda a família. Continua, pulo fora. Quando chega nesse momento, você vê que o golpe está próximo. Então, não vá. Se você quiser... Invente uma caganeira! Invente uma... Boneco, se você já traiu a Carla, dê uma risada disfarçadamente. Tu quer que crie aí? Hoje de manhã... Mestre dos Magos, boneco. Sou divorciado. Devo arriscar um segundo casamento. Pai, tu já veio da guerra, né? Então, tu já sabe... O que é mais umas balas perdidas para quem já veio da guerra, né? Para a gente ficar falando meio daqui. E nada... Magnífico boneco. Mestre do saber. Vendi meu carro para casar. Fiz certo. Você fez o que você fez. E acabou... É, você fez o que você fez. A merda já está feita. Vai fazer... Para de ficar falando essas coisas que o povo fez merda. Deixa o jogo. Ô, velho. O que o cara fez? Mestre, você prefere loiras ou morenas? Loiras. Loiras eu não gosto. Ô, velho. Para quê, senhora? Ô, velho. Porque eu sou morena. Eu falei que loiras eu não gosto. Você prefere. Loiras eu não gosto. Então, eu prefiro o quê? Honorável e inenarrável boneco. Verdade que dá para tirar a marca da Aliança usando gelo. Verdade. Esfrega o gelo. Você tem que pegar um paninho... Como tu sabe, neguinho? Rapaz, por incrível que pareça, apareceu nos vídeos recomendados. Tu... Meu amigo, casa em novembro. Qual o conselho eu dou para ele? Deixa. Novembro está perto, cara. Então, deixa. Pode deixar. Vai, deixa casar. É isso mesmo. Sim. Na minha vez, ninguém me avisou, não. Larga ele se arrombar também. Mas, rapaz... Mestre dos mestres, minha namorada quer casar. Inventei várias desculpas para não casar. Com certeza, né? Na verdade, não é nem desculpa, né? Espera, deixa eu falar. Espera. Não é nem desculpa, né? Pandemia, não é poder fazer festa. Depois que acabar a pandemia, o cara fala que está sem dinheiro. Idêlee, é perú Não é poder ter müsse e senhora não, não é,omieiro. Oz, mas, aí, IPA. estimado por nós. mean, não é. Olhar apontado por nós. Agora é tudo.